O Show do Garfield Guerra das Massas Não, Hedder Eu sei que modelos são loucas por cartunistas Mas eu já sou comprometido Ei, bom dia É hora de acordar Hoje é um dia importante Vamos acordar Eu detesto fazer isso Mentirinha Por que você fez isso? Porque é noite de tirar o lixo Não É algum tipo de feriado? Não, não é hoje Ah, eu sinto muito, 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 muito Ele sente muito, muito, sente muito Eu vou preparar num instante Prontinho, Garfield As lasanhas do seu aniversário Já estão prontas Ah, ficou demais, Garfield Olha, eu vou colocar isso no vídeo de lasanhas que eu tô editando Peraí Acho que estão me enganando Maravilha Maravilha Já inseri a nova filmagem no vídeo Já tenho mais de seis horas de filmagem do Garfield comendo lasanha Pois é Ele não faz outra coisa mesmo? Tenho uma queixa Aconteceu alguma coisa? Exige uma recontagem O que que foi? Eu preparei uma lasanha pra cada aniversário que você já fez Ih, eu esqueci uma Falta uma! Não tenho os ingredientes pra fazer outra lasanha de aniversário Ah, eu vou ao supermercado, volto já Enquanto ele está fora, eu vou aproveitar o tempo fazendo algo construtivo Ah, é bom ser só Irrugou Vinte e quatro Zordniks até invadirmos o planeta escolhido, louvado líder Ótimo, você mandou buscar o Ricota? Aqui está ele, louvado líder Ricota, tenho uma missão muito importante para você Eu vou liderar o ataque ao planeta escolhido, louvado líder Não, isto é mais importante Deixe-me mostrá-lo Nossos Scanners colheram várias imagens do planeta escolhido E não vimos nada que possa nos impedir de invadir e fazer dessas pessoas nossos escravos A não ser unicamente isso Quem são essas pessoas? Nós não sabemos Aparentemente, eles são de um planeta vizinho ao nosso É óbvio que chegaram a esse alvo antes de nós O que houve com eles? As imagens do espião não mostram isso Precisamos saber o que vamos enfrentar Louvado líder, acho que conheço esse aí Posso estar errado, mas acho que é meu tio Modes Vá agora ao planeta escolhido Encontre a criatura cor de laranja e descubra o que houve com aquelas pessoas Leve isso, vai medir o poder cerebral daqueles que você encontrar É pra já, louvado líder Aqui é Ricota Prosseguindo na missão de patrulha do planeta da invasão Farei contato em breve Agente Ricota informando Já estou no planeta da invasão E agora, eu vou... Medindo o poder cerebral de uma criatura encontrada no planeta O poder cerebral é zero Vou procurar a criatura cor de laranja Localizei a criatura cor de laranja Parece estar em um estado profundo de total suspensão de movimentos Mas acho que o John voltou Ele está vindo Vou me esconder Espero que tenha preparado minha lasanha Ah, lá está ela Por favor, não me dê fora Eu imploro Ah? É... Ouviu alguma coisa? Ah! 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 Você... Isso é... O que foi isso? Socorro! Oh, Jay! Ah! Você viu minha lasanha passar por aqui? Mas eu vi, a lasanha tinha pernas, e correu, e falou, e depois ela me perguntou se eu ia E ela tinha uma boca, estava falando, e parecia que ia correr Você acredita em mim, não é, Wad? Bom, tudo bem, eu também não acredito Você acha mesmo que a criatura cor de laranja não será ameaça? Acho, eu não sei o que ele fez para subjugar aquelas pessoas das imagens, mas sei que consegui dar um jeito nele Então que a invasão comece Todos esses anos, eu não sabia que uma lasanha podia falar, porque não me disseram alguma coisa E se não forem só as lasanhas, e se raviolis puderem falar, e se um canelone tentar me dar uma surra, e o pão de alho, eu vou morrer de fome Calma aí, rapaz, eu não estou te entendendo Observem que o Wad é menos articulado do que uma lasanha O que foi? Tem algo lá fora? Onde? Estão atrás de mim Preciso me esconder Aquela criatura, atrás dela Se eu tivesse o mínimo de coragem, eu iria até lá e salvaria o meu amigo Wad Ainda bem que eu não tenho nenhuma coragem Bom trabalho, Ricota Agora temos que neutralizar a criatura cor de laranja Acha que será fácil derrotá-la? Muito fácil, Wad do Líder Assim que a encontrarmos Está por aqui em algum lugar Acharemos aquela criatura cor de laranja e a destruiremos O que foi que eu fiz para as lasanhas? Além de comer milhares delas Nenhum sinal da criatura por aqui Vamos verificar nos armários Você viu alguma coisa? Ricota, o que foi? Algo errado? Isso é ridículo Eu não posso ficar escondido aqui para o resto da vida Claro que eu posso Não, eu não posso John Pode Lasanha falante Pode É a mim que eles querem É melhor acabar logo com isso Ah, que cena terrível Um monstro devorador A humanidade Acho que estou no quarto do John Achei que tinha dito que seria fácil derrotá-la, Ricota Mas eu achei que seria Pessoal É hora de acabarmos com isso Socorro Salve-se quem puder Nossa, eu não sei o que aconteceu Mas eu estou feliz que eles tenham ido embora É, mas você não sabe o que aconteceu Eles eram perigosos, amedrontadores Mas pareciam deliciosos Garfield Cheguei Para você não esperar eu preparar Veio uma paradinha no restaurante do Vito E comprei uma lasanha extra de aniversário para você Não, não, não Afaste isso de mim Ela pode falar comigo Ela pode Ela pode Estranho Sempre achei que o Vito fosse ótimo cozinheiro Vivo de Vivo de Vivo de Vivo de Vivo O Show do Garfield A Pizza Perfeita Mais rápido, Woody Mais zangado Eu sou muito mais um impaciente do que isso Eu poderia ficar impaciente andando de um lado para o outro Só que é mais fácil deixar o Woody fazer isso pra mim O John pediu uma pizza quase 12 minutos É muito tarde pra mim Eu estou faminto Mesmo que ela chegasse agora Eu estaria fraco para atender a porta Eu atendo Eu pego a pizza Eu pego a pizza E você entrega a grana Você alimenta esse gato? Só umas 10 vezes ao dia A pizza do Vito A melhor pizza do mundo Tem alguma coisa muito errada acontecendo Essa foi a pior pizza que eu já comi Estava seca Sem graça Vito, o que você fez comigo? Palácio da Pizza do Mamma Mini? Garfield Eu sei que eu não pedi a pizza do Vito É que eu tinha um cupom desse lugar Você não se importa, não é verdade? Eu não Ah, entendi Eu acho que você se importa um pouquinho Ah, Sr. Arbuco É tão bom vê-lo É tão bom ver qualquer freguês Bom, os negócios não vão bem, Vito? Os negócios vão muito mal Desde que essa nova pizzaria abriu aqui ao lado Veja esta monstrua cidade Palácio da Pizza do Mamma Mini Palácio da Pizza do Mamma Mini? É lá que fazia aquela pizza horrorosa Eles têm cupons, têm descontos e desafios Roubarão tudo de minhas freguências Então por que você não me vende a sua espelunca Para eu expandir meu negócio? Nunca! Você é? Isso aí Eu sou o Mamma Mini Aqui, tome um cupom Doze pizzas pelo preço de uma só Olha, doze pizzas? Ah, é um ótimo negócio Não, se não forem comíveis Do jeito que ele prepara As pizzas são horríveis Deixa o Vito mostrar como uma pizza deve ser feita A massa é feita à mão Eu mesmo provo para saber se está tudo certo Perfeita Eu jogo para o alto com minhas mãos Ponho o molho Molto molho Depois o queijo Ainda mais quente E agora Eu acrescento salsicha Peperoni A cebola O champignon As anchovas Tudo bem Nada de anchovas Isso é fantástico Mas venham comigo, por favor Deixe-me mostrar como se faz pizza O meu método leva em conta o custo-benefício É muito melhor deixar a máquina fazer tudo O Pizza Tron 7000 Pode fazer até 10 pizzas por minuto Essa geringô, você faz pizza? Pizza feita à máquina Isso não é humano Isso é vulgar Isso é ridículo Pizza pronta Aí está Uma pizza quentinha Isso não é jeito De se fazer uma pizza Eu vou provar um pedaço Garfield, quer um pedaço? Sem chance Já provei essa coisa Que o Mamamini chama de pizza Eu quero uma pizza com tudo Por favor Deixe-me mostrar como isso funciona Sim, senhor Mamamini Uma pizza com tudo Ei, espera aí Por acaso parece uma bola de massa Nem pense em responder Socorro Que horror Essa pizza tem gosto de papelão Ah, não tem não Minha pizza de carne Que tem gosto de papelão Essa tem gosto de isopor Azeitonas Anchovas Pera aí Sem anchovas Abacaxi? É, abacaxi pode ser E cinco e quatro Três, dois Pizza pronta Aqui está, amigo Quando eu disse Que queria uma pizza com tudo Eu não quis dizer Que queria que tivesse um gato também Pera aí Você está mais bem servido comigo Do que com essas pizzas horríveis Sinto muito, Mamamini Nunca mais vou pedir Uma de suas pizzas Mas se eu te oferecer Uns descontos Descontos? É isso aí, garoto E desafios com prêmios em dinheiro O quê? Prêmios? Em dinheiro? Ah, eu quero Eu quero Isso Minhas promoções vão sempre ganhar Das suas pizzas Por isso você vai me vender Seu negócio Pra eu botá-lo abaixo E expandir Pizzania do Vitor Sinto muito Estamos fechando Aqui é o Edgar Mann O mais famoso Crítico de comida Da televisão Com certeza já ouviu Falar de mim Ou me viu Eu decidi que vou Experimentar a sua pizza E se eu gostar Vou recomendá-la A milhões de pessoas Que assistem ao meu programa Na televisão Vai recomendar minha pizza A milhões de pessoas Milhões Então Manda uma pizza de peperoni grande Rua Waffle Número 747 em 30 minutos Ou então Tchau Essa é a minha chance Edgar Mann vai provar minha pizza Edgar Mann? Mas ele tem um público enorme E o que é pior Tem paladar apurado Sai da minha frente, mama Depois de o Freddy Gorman Contar ao mundo A respeito da minha pizza Multidós Verão a minha pizzaria Tenho que ter certeza De que isso não vai acontecer Mas Vitor Eu não entendo nada Sobre entregar pizzas Meu furgão está quebrado E a pizza tem que estar no endereço Em... Doze minutos Corra Espere pelo astro do programa Esquece isso Temos que impedir que aquela pizza Seja entregue Mamma Mia Mamma Mini Quero impedir a entrega da minha pizza Não posso permitir que aconteça Se eu não chegar Ao número 747 da Rua Waffle A pizzaria do Vitor Vai deixar de assistir Pode subir Nunca ouvi falar De nenhuma Rua Waffle Você vai ter que procurar no mapa Vai ser difícil Fazer isso com esse mapa de Portugal Ele está tentando nos tirar da pizza É o Mamma Mini Ele quer impedir a gente De entregar a pizza do vento Jura Eu nem tinha percebido Tá bom, garoto Passe essa pizza pra cá Essa pizza? Mas não tem nenhuma pizza Você só tem três segundos Pra me entregar aquela pizza, garoto Esse camarada joga pesado É melhor eu fazer alguma coisa Acho que eu vou precisar De munição Bom, talvez fosse melhor Esquecermos essa história de pizza E passar pra comida chinesa Ô Mamma Parece que você tem uma entrega De furgão de pizza saindo Nosso furgão Anda, temos uma entrega de pizza pra fazer Não deixe ele escapar Garfield, eles estão atrás da gente Essas pizzas são do Mamma Mini Elas só servem pra uma coisa São ótimos discos voadores Cuidado, tá dirigindo feito um doido Não consigo ver nada Tem peperoni grudado por todo o vidro Você conseguiu, Garfield Agora nada pode nos impedir A vaca foi pro brejo Temos só um minuto pra entregar a pizza No número 747 da rua Waffle Não, não, não Já estamos no número 747 na rua Waffle Olha, Garfield Chegamos rápido Me dá a pizza Peraí, essa não é a Chegamos bem na hora Já era a hora Mais 10 segundinhos E eu faria uma péssima crítica Tome, prove Você vai adorar Essa é a pior pizza que eu já provei na vida Minha pizza? A pior? Toma, prove a verdadeira pizza do Vito Palácio da pizza do Mamma Mini Essa não é a pizza do Vito Essa sim parece uma pizza do Vito Essa é a melhor pizza que eu já comi Obrigado, gato Acho que você merece um pouco também Pensei que eu não queria oferecer Então, para comer a melhor pizza de todo o universo galáctico do mundo Vá à pizzaria do Vito Mas se o seu negócio é comer a pior pizza do planeta Bem, tente a pizza do Mamma Mini É um nojo Eu amo é de gourmand Toda vez que eles reprisam esse programa Eu recebo uns 100 pedidos Já percebi Ai, Su Talvez eu possa recondicionar a máquina de fazer pizzas em uma máquina de fazer pneus Eles têm o mesmo gosto Eu sou tão agradecido a vocês pela ajuda Todos vocês De hoje em diante Comam quantas pizzas quiserem Vocês são convidados do Vito Quantas quisermos de graça Você acha que ele vai parar? Mas é claro Em algum momento ele vai achar anchovas O que é isso? O Show do Gárpio Cãozinho no Canil Cachimbo Cãozinho no Canil Plátalo Vamos para o comercial, mas voltaremos com o Digam o Nome da Árvore e nós acertamos uma torta de limão na sua casa O John sempre gostou de programas sérios e muito inteligentes Voltaremos com o Digam o Nome da Árvore e acertamos uma torta de limão na sua cara depois dessas notícias Hoje é o primeiro dia da nova lei para cachorros Cães que não usarem licenças nas coleiras serão tratados como vira-latas e levados para o canil Puxa, quase esqueci disso Eu já tirei a licença do ordem, mas tenho que colocar a coleira dele Na outra matéria, o tráfego está ruim na Coast Highway devido a um acidente Um carro ficou preso quando uma colisão derrubou uma grande árvore Sei que você não está gostando nem um pouco disso, mas é para o seu próprio bem Se te pegarem sem a coleira, vão te mandar para o canil Oh, isso seria simplesmente horrível Não, nem mesmo eu sou tão mau assim Prontinho, agora vou voltar a assistir meu programa favorito Acerte o Nome da Árvore e acertamos uma torta de limão na sua cara Não tenho o menor bom gosto Tomara que eu não tenha perdido muita coisa Depois de tanta TV, eu acho melhor dar uma descansadinha Não, eu não quero jogar o graveto Não, eu também não quero jogar bola Na verdade, minha vontade de jogar bola é menor do que a de jogar o graveto Não, não quero jogar brinquedinho de cachorro Por mais difícil que seja de acreditar, minha vontade de jogar o brinquedinho de cachorro É ainda menor do que a de jogar o graveto ou a bola Quer saber o que eu tenho vontade de jogar? Você tinha que perguntar A coleira do Odd caiu E ele está lá fora, onde os cães que estão sem coleiras São pegos e levados para o canil Isso não é problema meu Lá está lá, Taú Ele está sem coleira Você não vai escapar, cão Tome cuidado Eita Sinto muito, cãozinho, mas é a lei Ah, eu não estou dormindo Por que eu não consigo dormir? Não consigo, porque me sinto culpado Porque o Odd está lá fora sem a coleira dele A culpa não é minha Se ela caiu quando eu joguei ele pela janela Então, por que eu não consigo? Bom, se eu não consigo dormir, é melhor comer Esse é hilário É incrível O melete de Douglas Não aguento Mangueira Fiquei sem ar o tempo O melete de cogumelo Ah, sinto muito, senhor Faz Blast Os juízes confirmaram que o melete de cogumelo não é uma árvore Então não podemos acertar uma torta de limão na sua cara Agora chegou a hora do telespectador Alguém vai poder jogar Diga o nome da árvore E nós acertamos uma torta de limão na sua cara Telespectador? Quer dizer que alguém vai levar uma torta de limão na cara Só por dizer, sei lá, pinheiro? Eu atendo Pois não? Ah, que pena Uma torta tão linda e desperdiçada Vou colocar o jantar na mesa Hum, chama o Odd Odd Bom, o Odd não está É melhor a gente comer Onde o Odd se meteu? Eu não vou servir o jantar até ele vir para a mesa Isso não é justo Eu estou aqui Eu estou com fome Eu estou... É sério, Garfield Nada de jantar até o Odd vir para a mesa Agora vai lá fora e acha ele Mas eu... Eu... Eu vou encontrá-lo, Odd 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 Atenção, cérebro de minhoca Se estiver procurando pelo seu cão, eu vi sendo levado para o canil Era isso que eu temia Bom, acho que é aqui Não acredito que estou entrando num prédio cheio de cães E por livre e espontânea vontade Foi mal, gatinho Está vendo essa placa? Não é permitida a entrada de gatos Olha, mamãe Alguém jogou fora um gatinho em perfeito estado Devem ter achado que ele estava muito gordo Ei Peraí Você não é o que se pode chamar exatamente de uma supermodelo, viu? Tá bom Eu não queria chegar a isso, mas Provavelmente é o único jeito de conseguir colocar a coleira de volta no Odd Muito bem Vamos ver se eu consigo passar por um cachorro Não pareço imbecil o suficiente Como os cães conseguem ficar fazendo isso o dia inteiro? Não está meio tarde para sair procurando vira-latas? Preciso pegar mais um para atingir minha cota de hoje Cão vira-lata e sem coleira Duplamente Ah, te peguei! Você me pegou Tudo bem, cãozinho Vamos entrar aqui A esperança é a última que morre, Odd Durante o dia Ele parece um cão com cérebro de minhoca Muito burro para realizar qualquer tarefa Mas então Quando alguém está em apuros Ele se transforma em... Supergalth Teu gato, teu gato, teu gato Ah, para com isso Bota essa lingona pra dentro Para, para, para Corre, eu deixo você aqui mesmo Assim é melhor Agora você precisa disto pra sair daqui Como eu vou sair daqui? Pode deixar comigo Primeiro, faça algum barulho Ei, ei, ei Que bagunça é essa? Olha Ele está usando a coleira com a licença Deixa eu ver isso John Arbuckle E aqui está o endereço Tenho certeza de que ele não estava usando a coleira quando eu peguei É melhor eu levá-lo de volta ao senhor Arbuckle Agora mesmo e pedir desculpas Me solta Eu não deveria estar aqui Alô Miau, miau, miau Até mais, Al Miau, miau Miau Um gato? Como é que foi que você entrou aqui? Você não devia estar aqui, gatinho Isso mesmo Abra a porta e me deixa sair Eu vou abrir a porta e deixar você sair Assim que o Al voltar Porque ele fica com a única chave Peraí Não pode me deixar aqui como se eu fosse um... Um cão Eu não sou um cão Cães são feios, nojentos, imbecis Criaturas expressíveis, perfeitos, idiotas Cães Estamos aqui Cães por toda parte Olha só Não, não foi isso que eu quis dizer Eu estava falando de outros cães Eu amo cães Na verdade, eu sou um cão, está vendo? Um cão Não engoliram isso nem por um minuto, não é? Olhem, eu gostaria de aproveitar e dizer que o cão é o melhor amigo do homem Ah, eu sinto muito, senhor Arbuckle Ah, tudo bem Obrigado por trazer meu cão para casa Então era lá que você estava, Odd O que nos leva à próxima pergunta Cadê o Garfield? É, conhecendo o Garfield como conheço Diria que ele está por aí se divertindo Ah, socorro Ah, socorro Ai, olha alguém, tirei esses pulquetas Vai aqui Não, 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 não O Show do Garfield Um Som Nem Tão Doce Assim Tenha cuidado, Jennifer. O imponenciável terror está por lá. Mas tudo em qualquer lugar. Em qualquer lugar mesmo. Nunca se sabe quando um imponenciável terror vai entrar pela porta. Entrar pela porta? Ele tem razão, Squeak. O imponenciável terror pode entrar por aquela porta a qualquer minuto. E aí? Olha o que eu trouxe. Um acordeão. Um acordeão? Quando eu fui visitar meus parentes, achei isso no sótão. Meu velho acordeão. Por favor, não me diga que você pretende ver se ainda sabe tocar. Ah, eu quero ver se ainda sei tocar. Eu estou perdido. Talvez eu consiga sair correndo pela porta. Me refugiar em outro estado. Não! Outro continente. Outro planeta. Outra galáxia. Tarde demais. Já ouviu o acordeão. Sabe de uma coisa, Gaffa? Eu tocava muito bem na minha época. Que época é essa? Porque com certeza não é agora. Onde pode ser um bom lugar para eu praticar? Que tal no Equador? Lá é ótimo nessa época do ano. Eu fico imaginando se isso incomodou ao Squeak tanto quanto a mim. Acho que sim. Ele parece bastante perturbado. Faça ele parar, Garfield. Faça ele parar. Quisera, pudesse. Pesquisadores descobriram que o acordeão é o segundo instrumento musical mais odiado no mundo. O segundo? O quê? Nunca ouviu o Gato de Falis? É, tem razão. Parece que o John está tocando. Se é que podemos chamar isso de tocar. Em toda parte. Por que as pessoas tocam essa coisa? Isso me intriga. É preciso ser alguém totalmente sem cérebro para gostar de acordeão. Está vendo? Fez a prova. Garfield, o que vamos fazer? Espere aí. Eu tenho uma ideia. Olha, isso é uma maravilha. Eu vou praticar muito até eu ficar fera de novo. Ei, rapaz do acordeão. Tem um rato na sua casa. O que vai fazer a respeito? Um rato! Tem um rato na minha casa outra vez! É o mesmo de sempre. Atrás dele, Od! Pega aquele rato! Meu timing é perfeito. Lá vai. Já era o acordeão. Essa é a última parada antes do jantar, Percy. Aonde você quer ir? Qualquer lugar. A fragrância agradável do lixo sempre abre o meu apetite. Parece que alguém jogou fora o acordeão em perfeito estado. Ah, joga no caminhão. Eu costumava tocar um desses. Eu parei porque coletar lixo era algo mais respeitável para se fazer. Ah, não. Você não vai entrar com isso no meu caminhão de lixo, não. Aquele rato que fugiu se parecia muito com o que o Gafio expulsou daqui na semana passada. E com o outro que ele expulsou na outra semana. E com o da outra semana. Onde? Meu instrumento! Eu deixei ele bem aqui e sumiu. E onde será que ele foi parar? Pois não? Eu acho que isso aqui é seu. Não jogue isso fora outra vez. Nós não temos permissão de recolher materiais perigosos. Agora que eu não entendi nada. Está ouvindo isso? Ah, eu não estou ouvindo nada. Isso mesmo. Não é lindo. Ah, acho que eu vou tirar uma soneca. Ah, depois daquela corrida uma sonequinha cai bem. Ah, nunca mais acordeão. Não tem mais acordeão. Vou fazer uma serenata para você dormir, Garfield. Ah, e o que eu faço? Ah, eu acho que eu vou chamar os paramédicos ou um veterinário. Espera. Dizem que a música tem poderes curativos. Eu vou tocar para ele uma melodia. Espera aí. Já estou passando mal o suficiente. Ah, melhorou. Mas ainda precisa de primeiros socorros. Vou pegar o estojo. Preciso sumir com essa coisa da minha frente. Eu vou achar um lugar para colocá-lo onde nunca mais será encontrado. Aonde o Garfield se meteu? Ah, e onde está o meu instrumento? Eu tenho que achar o Garfield e o meu acordeão de qualquer jeito. Quem sabe eu consigo mandar ele para um outro país. Ah, não. É assim que começam as guerras. Já sei o que eu vou fazer. Adeus para sempre, cordeão. Minha consciência está dizendo que isso é errado, mas meus ouvidos dizem calhe a boca. Você não tem que ouvir essa geringonça. Aí, gato. Não leu o aviso? Aviso? É proibido jogar lixo tóxico, substâncias químicas perigosas, exótopos radioativos, substâncias venenosas e principalmente acordeões. Quer que os peixes adoeçam? Ah, já entendi. Vou encontrar outro lugar para me livrar disso. O truque para se livrar de alguma coisa é fingir que você quer essa coisa. Olha, que presente lindo e valioso eu acabei de ganhar. Agora é só ir para casa e apreciar o som de nenhum acordeão tocando. Escuta aqui, gato. Eu estou desesperado. Não como há duas semanas, mas tem coisas que nem mesmo eu pego. Agora é só ir para casa e ir para casa e ir para casa e ir para casa e ir para casa. Agora sim, eu nunca mais vou ver aquele instrumento diabólico. Primeiro desaparece meu acordeão. E agora o ódio está desaparecido há horas. O que será que ele está fazendo? Onde ele está? Ah, não pode ser. Isso é um pesadelo, só isso Vou tentar dormir mais um pouco É isso Se a voz do acordeiro do John, reconheceria em qualquer lugar Está vindo me pegar Está dizendo que você tentou se livrar de mim Não, não há nada aqui É só imaginação Vou verificar e depois vou pegar no sono outra vez Está vindo me pegar Não, não, eu enterrei você, eu sei que eu enterrei O que é isso? Pode, é você E o meu acordeão? O Garfield? Foi o acordeão que fez isso Ele me atacou Anda, Garfield, é melhor eu te levar ao veterinário Anime-se, o veterinário disse que vai ficar bom em poucas semanas Não é por isso que estou depressivo Estou assim porque o John achou o acordeão Estou perdido Relaxa, Garfield Também ouvi o John dizer que não vai mais tocar o acordeão Porque ele ficou todo sujo ou algo assim É mesmo? A melhor notícia é que eu já ouvi Garfield, me desculpe Eu ia distrair você tocando um pouco de música Mas parece que o acordeão deu o último suspiro dele Eu espero que sim Eu dei a ele um funeral decente Eu pensei em comprar um novo Mas eles estavam caros demais Eu acho que eu vou ter que me virar sem música Mas você tem muita sorte Rolou uma liquidação Não, não pode ser Não pode ser Não pode Posso separar? Não, não, não Eu prefiro ter o acordeão de volta Pare, por favor Socorro Socorro O show do Gapto O Gapto Você está errado Estou certo Está errado Certo Errado Certo Errado Certo, certo, certo Adoro seus programas de debates intelectuais sérios Liguei para o meu dentista e ele disse que se eu for logo Ele me encaixa e dá uma olhada nessa minha dor de dente Que sorte a minha Se você tivesse sorte, não estaria com dor de dente Meu carro está no mecânico Tenho que ir a pé ao dentista Se você tivesse sorte, seu carro não estaria no mecânico Até mais tarde Voltaremos com o nosso programa de debate Depois dessas notícias, relatório policial Nós estamos na zona oeste da cidade O João Silencioso Um criminoso que vem agindo na zona oeste da cidade Todos devem trancar as portas de casa Onde? Precisamos trancar a porta e ficar alerta O João Silencioso está nas redondezas O João Silencioso é extremamente perigoso Pronto Agora estamos completamente seguros e eu não vou me preocupar nem um pouquinho de o João Silencioso conseguir entrar aqui Nem um pouquinho mesmo Só por precaução Tenho que me certificar de que tudo está trancado para o João Silencioso não entrar Nem o Papai Noel Não se preocupe, eu abro se for o Papai Noel Pronto, senhora Agora é só comer purê e sopas cremosas pelos próximos meses e o senhor ficará bem Obrigado, doutor O que é isso? Ah, o senhor Arbucco deve ter deixado as chaves caírem Bom, ele vai perceber que perdeu as chaves e voltará para pegá-las Laura Laura Onde você está, Laura? Laura O intruso no sótão pegou ela Será que é possível? É possível que eu esteja sozinho em casa? Estou sozinho com o intruso no sótão Você está frito, camarada Eu deveria ter percebido quando ele tocou a campainha Laura não teria feito isso Laura tem a chave Foi assim que ele descobriu que eu estava em casa Oh, Jefferson Filme Por falar nisso, você fica bem melhor deste órgula Preocupado com o João Silencioso? Ah, é mesmo Não tem que se preocupar Há milhões de casas por aqui Quais as chances dele escolher justamente a nossa? Por que estamos preocupados? É só o John Mas o John não tocaria a campainha John tem a chave Mas sabe quem não tem a chave? O John Silencioso não tem a chave Deixa eu entrar Eu deixei minha chave Deixa eu entrar Você está certo Essa voz não se parece nada com a do John Certo, mais uma vez Ele não se parece nada com o John Não com aquela bochecha gorda E aquela coisa na cabeça Peraí Estamos com sorte, George Ele está indo embora Estamos salvos Eu? Com medo? Nem por um segundo Eu não tenho medo de nada Tá bom Fora a possibilidade de o Nerman vir morar com a gente Eu não tenho medo de nada Está tentando entrar pela porta dos fundos Adi, acalme-se Este momento exige uma ação heróica Exige bravura e coragem E como você é o cão de guarda A obrigação é sua Covarde, maricas Você é corajoso como um rato Ei! Eu protesto em meu nome Em nome de todos os meus parentes Squeak O que você está fazendo aqui? Além de comer queijo, claro Isso mesmo Um rato comendo queijo Qual o problema? Ah, o que você está fazendo enquanto João Silencioso O assaltante está tentando entrar aqui? Não se preocupe com esses caras Eles nunca roubam queijo Squeak, o que eu devo fazer? Basta uma palavra Ratoeira Ratoeira? Mas onde eu vou achar uma ratoeira? Atrás da geladeira É onde as pessoas colocam as ratoeiras Ratoeira É uma boa ideia Que som, amedrontador O João Silencioso não é tão silencioso O que é tão engraçado? Eu sempre acho graça Quando um humano cai em uma dessas Temo que isso não seja o suficiente Para impedi-lo de entrar Eu tenho razão O que ele está armando? Ele está tentando entrar pelo segundo andar O que eu vou fazer? Que tal outra ratoeira? Já sei John pôs isso aqui em cima Porque é muito forte para ser usado Não sinta a pena dele, Odd O João Silencioso é um criminoso malvado e perigoso Mas nós o pegamos Não, não o pegamos Ele está voltando Assim não conseguiremos impedir o João Silencioso O que você vai fazer? Eu vou juntar uma equipe de peritos Um esquadrão de pessoas altamente qualificadas Se contenta com um cãozinho e um rato? Tá bom Vamos Rapazes Eu chamo vocês de rapazes mesmo sendo um rato e um cão O inimigo está lá fora Se vamos impedi-lo de entrar aqui Precisamos de um plano Já bolou algum? Eu acho que sim É, tá bom Eis o que vamos fazer O patim está na posição, Garfield Certo Como está indo com o baú, Odd? Certo Está tudo a postos Deixe que ele entre Câmbio Tem que haver um jeito de eu entrar Bem-vindo Alguém me ajude Conseguimos Pegamos o João Silencioso Somente os criminosos mais perigosos passam por aqui Me deixa sair daqui Quieto, João Silencioso Não vamos deixá-lo sair daí Garfield Sou eu O John Quieto Não se parece nada com o John Eu conheço a voz do John Não se parecia nada com o... John! Alô! Fizemos um bom trabalho Protegendo a casa, Odd Se o João Silencioso Vier até aqui Vai ter uma grande surpresa A menos é claro Que estivesse aqui Enquanto estávamos no porão O Show do Garfield Laranja e Preto Olha só Essa cama está se faz Olha só Olha só A porta aqui está cheia De um lanço Dos lanços Que delícia Ah, minha nossa Já chega dessa brincadeira sem graça Tem alguma coisa que não me agrada muito no Halloween Talvez seja esse negócio de dar balas deliciosas para estranhos Ao invés de comê-las Travessura ou gostosura? Hum, aqui está Uma para você Uma para você E uma para você E aqui está Uma para mim Outra para mim E outra para mim Uh, essa é de menta Agora vê se não vai comer todas as balas, hein, Garfield Deixa para as crianças Ei, a tigela está vazia As balas acabaram Nossa, nem imagino onde foram parar Ah, eu acho melhor eu ir comprar mais Opa, primeiro jantar Depois você sai para comprar mais Uh, mais crianças Garfield, atenda a porta Travessura ou gostosura? O seu pé leva uma dura Se tu muito, as balas acabaram Voltem no ano que vem Oh, Garfield Isso é maldade Abra a porta E dê alguma coisa Que não faça falta Toma Não precisamos mais disso Garfield Você não pode dar o ódio Olha, as únicas balas Que temos agora São esses caramelos Que você não comeu No último Halloween Não toque em nenhum Nem se preocupe Há coisas neste mundo que nem eu como Bala velha é um exemplo disso Ah, esta noite é a noite de comer gostosuras de graça Eu só preciso de uma fantasia Deixa eu ver a... Ah, onde? Você acha que eu devo me fantasiar de quê? Além de gato com excesso de peso Quanto mais amedrontadora a fantasia Mais gostosuras a gente ganha Agora vamos ver o que eu posso vestir Para ficar realmente amedrontador Falo ao vivo do zoológico Onde os visitantes estão se juntando Para ver o ser mais amedrontador Que jamais esteveu aqui Amedrontador? Ele é o gato Osila Um raro descendente do tigre dente de sábio pré-histórico Todos parecem estar com muito medo dele Significa que as pessoas vão dar a ele Muitas e muitas balas O John não vai se importar se eu usar a tinta dele Para me pintar um pouquinho Mesmo porque não vai saber Onde será que está aquele leão marinho de brinquedo Que o John ganhou no ano passado Naquelas brincadeiras de carnaval Se incomoda de me emprestar isso? É claro que não Você é um brinquedo Agora eu preciso dar aquele ar de gatozila Não, não está nada bom Se for para eu ficar com cara de muito mal Eu teria que pensar em algo que me faça parecer realmente hostil Eu sinto muito, gatinho Não temos mais peperoni para colocar na sua pizza Que tal algumas passinhas? Não, algo mais hostil do que isso Vamos, Garfield Vamos fazer uns exercícios aeróbicos E depois vamos comer só alface por um mês Não, ainda não Precisa ser algo que me deixe realmente hostil Oi, Garfield É isso mesmo, eu sou o Melman Eu estou me mudando para cá E eu vou dormir na sua cama Ah, eu consegui Agora, vamos às gostosuras Vamos assistir às notícias Antes de irmos, vamos dar uma última olhada no gatozila Não podemos chegar muito perto dessa fera perigosa Porque cadê a fera perigosa? Cadê o gatozila? Ai, ele sumiu O gatozila escapou É melhor trocarmos as portas Não estamos longe do zoológico Tomara que tenha bala de amendoim Tomara que tenha bala de amendoim Tomara, tomara, tomara Que coisa horrível Aquela fera está assolta Talvez seja melhor mandar as crianças saírem da rua Virou um noticiário de ser um Que beleza Nenhuma bala de amendoim Isso mesmo O gatozila Ele está nessa rua Mande ajuda logo Gatozila Outro susto dos bons Mas nada de bala de amendoim Claro que eu reconheci Era o gatozila Bem aqui na minha rua O que é com esse pessoal? Eles não sabem que todo mundo gosta de bala de amendoim? Era o gatozila, eu tenho certeza Eu estava assistindo a noticiário sobre a fuga dele Lá do zoológico Vamos ver Vinte e três casas Vinte e três tigelas de balas Total de balas de amendoim Zero Talvez eu tenha mais sorte Nas próximas vinte e três casas Lá está ele Você está cercado Ele está tentando escapar Atrás dele Eu devo avisar a sociedade Para o tetróleo dos animais Vinte e três casas Nenhum sinal dele por aqui Quando eles o capturarem Vou mandá-lo para um zoológico Na Sibéria Sibéria Mas eu só queria algumas balas de amendoim Eu preciso chegar em casa Estarei mais seguro lá Quase lá Quase lá Acabamos de saber que o gatozila foi visto na zona oeste da cidade Ele é extremamente perigoso E todos estão sendo avisados para tomarem cuidado com ele Ela tem toda a razão É o gatozila Alô, polícia, aqui é John Narbuckle O gatozila está ali na porta da minha casa Rápido Peguei, peguei, peguei O que é isso? Não pode fazer isso comigo Agora você não me escapa Eu sou um gatozila Estrado, tirem as mãos de mim Bom trabalho Vamos levá-lo agora para o... Vocês estão enganados Eu não sou o gatozila Eu moro ali Aquele lá Aquele é o gatozila Estão vendo ali Ali está entrando na nossa casa Essa foi por pouco Imagine o terror e o perigo do gatozila entrar na nossa casa Deixe-me sair daqui Eu quero um advogado Eu quero um advogado chamado Murray Eu não sou o gatozila Ele está na minha casa pronto para mastigar aquele gãozinho E o cara que prepara a minha lasanha Eu tenho que dar fora daqui Dá para sair por cima Talvez eu consiga escalar e sair daqui Eu consigo, eu consigo, eu consigo Eu não consigo Talvez eu consiga entortar as grades Eu desisto Eu não sou um super-herói Eu não sou um fortão Eu sou apenas um gato flácido e fora de forma Peraí Eu sou um gato flácido e fora de forma Uhul Alguém aí? Eu não deveria estar aqui Alô? Você não tinha que estar aí Você não é o gatozila Você é um gato flácido e fora de forma Você percebeu? Cadê o gatozila? Eu sei onde está o gatozila Eu tenho que chegar em casa Antes dele brincar de travessura gostosura Com o ódio de ólfazendo o papel das gostosuras É uma fruta, Oli? Puxa vida, você está com fome Vou pegar uns salgadinhos Ué, cadê o interruptor? Por que o interruptor está cheio de pelos? Ah, 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 é o gatozila Eu removei o gatozila John Nott O gatozila está aqui em casa Ah, já vius ? Ah, já vius ? Ah, já vius Ah, ah Não! Talvez a gente possa dar alguma coisa para ele comer, Como o carro do John, ou algo assim. Espere, já sei. Já sei. Rápido, Odin, abra esses caramelos agora. Aqui, amigão. Travessuras ou gostosuras? Não está conseguindo engolir, amigão. Acho que não vai poder morder ninguém por muito tempo. Ele está aí. É o Gatozilla. Tenha muito cuidado com ele. Deve estar feliz por ter ele de volta. Claro que estamos. Opa, é hora de comer. Oba, quando eu estou por perto, é sempre hora de comer. O Gatozilla tem muito apetite. A cada refeição ele come dez bifes, dez latas de salmão, um ou dois rosbifes, uma dúzia de lasanhas e para a sobremesa, vocês vão achar estranho, mas o que ele mais gosta é de bala de amendoim. Ah, que maravilha. Bala de amendoim. Ah, o que está esperando? É hora de comer. Não importa de jantar comigo, Dentinho? Não, não. Não, não. O Chão do Gárfio Nermal, o Rei Nossa, será que a pizza já chegou? Acabei de pedir Oiê, Garfio! Oh, meu Deus Rod, diz pra mim que eu não vi o que acabei de ver Oiê, Garfio! Quem tocou a campainha? Oh, Garfio! Sai da frente! Oi, Nermal, pode entrar! O dono dele viajou e ele vai ficar com a gente por uns dez dias Não vai, coisinha fofa! Dez dias? Você está brincando? Que que é isso, meninos? Sejam legais com o Nermal e façam com que ele se sinta em casa, entenderam? Nossa, nós três vamos nos divertir pra valer É mesmo? Oh, mas quem? Quem? É mesmo? Quem? Quem? Bem na hora do campeonato internacional de patinação no gelo Eu não posso perder isso É mesmo? Tome Quero ver a cara do homem que fez isso Eu estou entediado Por que não fazemos algo divertido? Tipo, jogar alguma coisa... Minha perna! Vocês ouviram alguém gritando? Garfield! Minha perna! Eu torci minha perninha sensível e delicada Garfield! Não posso acreditar que o John tenha dado a ele o controle remoto em minha cadeira favorita Isso é simplesmente inaceitável Lasanha! Lasanha! Ah, hora do almoço Estou morrendo de fome Ah, meu Deus Sai fora, Garfield Eu acho que você não merece lasanha depois de ter sido tão malvado com o Nermal Olha só o mocinho, coisa fofa Lasanha, quatro queijos com parmesão extra Minha favorita Minha lasanha favorita Se precisar de alguma coisa Ou se o Woody e o Garfield te incomodarem Toque duas vezes e eu venho correndo, tá? E vocês dois aí? Eu sou o responsável pelo bem-estar do Nermal Então é melhor se comportarem Ou vou ficar de castigo a semana toda Capite? Woody Garfield Será que vocês poderiam me trazer um copinho d'água? Minha garganta tá checa É claro, Nermal Vamos, Woody São só dez dias Isso nem tá morno Eu vou comer meus biscoitos com leite frio Isso é massagem, ah Você tá maltratando meu pelo delicado com suas patas Tente ser um pouquinho mais cuidadoso, ô cão Vou comer meus biscoitos ou não? Aqui Rasteja e pegue você mesmo, sua alteza Já chega Estou farto de tomar conta do rei Nermal Nada vai me fazer entrar ali novamente, ouviu? Nada, Woody Nada Nadinha Ai, meninos Vocês merecem um agrado por tomar conta do Nermal tão bem esses últimos dias Nermal Garfield Onde? Onde é que tá o meu leitinho quente? Tá bem Você pega os biscoitos e eu pego o leite Seu mentiroso de uma figa Esteve mentindo sobre sua perna esse tempo todo Só pra ser tratado como rei E se foi Você e o Woody foram tão maus comigo Além disso, você não tem provas Vai ver só Garfield Woody Pare com isso Não está vendo que é mentira Ele está fingindo Garfield Woody Pra cozinha Estão de castigo Não é É Não é Não é Você não vai precisar fingir quando eu acabar com você, né? Vou ficar maluco se eu tiver que ouvir por mais um segundo essa música melosa de patinação no gelo. Já sei o que vamos fazer. Oh, pessoal, ué, estão comendo o que aí dentro? Um bolo de chocolate com pedaços de chocolate, delicioso. Vocês me dão um pedaço. Claro, mas é que o Odd e eu estamos de castigo. Não podemos sair da cozinha. Você vai ter que entrar e pegar sozinho. Não, 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 não! Terceiro sininho do Nermon? Não. Garfield, Odd, já pra fora! Agora! Não, não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL Passe o controle pra gente e saia da cadeira bem devagarinho Vou fazer o quê? Vocês não se atreveriam a me tocar Tudo bem, não digam que não pediram por isso Oh, Nermalzinho, que bom que suas pernas ficaram boas Você nem tá mancando Você não vai se safar, entendeu bem, Nermal? Vai precisar de muito mais ataduras quando eu voltar Ah, eu me superei com essa lasanha quatro queijos Ah, que pena que vocês não podem usar o maxilar por mais um mês Tem uma surpresa pra vocês Garfield Pedi ao Nermal pra ficar com a gente mais um tempinho Assim ele alegra vocês um pouco Divirtam-se Patinação no gelo demais Olha só que legal as roupas de borboleta deles A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL